Santa sexta, na calada da noite, no pé do ouvido da madrugada, dentes sibilando atrás da orelha, desnecessária, a palavra cala, nos dedos deslizando pelas costas, homoplatas, vértebras, flancos, nas digitais que me leem sem pressa, pela pele que me arrepia, em suspiros expiro e sou, sou mais eu, inteira em suas mãos, uma no gatilho, outra no coração, boca na minha nuca, pau entre as minhas coxas, me arrocha forte, morde, machuca, me cheira, me sorve, me lambe, me come, como se eu fosse a santa, ceia na sexta-feira, depois deita em minha cama como se fosse a sua, me envolve com seus braços como se fossem meus, adormece como se fosse um Deus, e de manhã, parte, sem dizer um a Deus. Sábado solene, quero te duro, quero te dentro, esse momento quero que dure e cada dia será o primeiro, porque em ti morrerei para renascer todas as noites. abstinência, sono sem paz, rolo na cama, sonho com sua pele colada nas minhas costas, bem sei, sou estranha, nas entranhas sinto sua falta em tudo ao redor, de que vale o amor à distância, essa ânsia de vômito, esse embrulho no estômago, essa dor no meu âmago, alma em chamas, corpo em vão, vira raiva, morte sem luto, vou me vestir de preto e afogar o sentimento no fundo do poço, vou esquecer de tudo, aprender a ser adulto, só por um minuto, talvez eu cresça e desapareça, na noite sem lua, na noite sem lua, no meio da rua, no meio não me queira, não me queira, que eu queimo, que eu queimo, não me coma, não me coma, que sou veneno, que sou veneno, te deixo louco, te deixo louco, faço efeito, faço efeito, dou defeito, dou defeito, dou deixame, não me ame, pouco. Douco Por que amar você, se não há uma fantasia de você? Por que amar alguém? Por que amar alguém? Por que amar você, se não há uma nostalgia de você? Por que amar alguém? Por que amar alguém? Esse mar é tão grande e só Naufragar parece melhor A não ser que me ame e a boeira da vida por nós A não ser que me ame e a boeira da vida A não ser que me ame e a boeira da vida por nós Por que amar você, se não há uma fantasia de você? Por que amar alguém? Por que amar alguém? Por que amar você, se não há uma nostalgia de você? Por que amar alguém? 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 Legenda Adriana Zanotto